Oi meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um bolo de laranja super fofinho, macio, gostoso e o mais legal, um bolo bem simples e fácil para fazer com tudo o que você já tem em casa. Então chega de enrolação e bora para o vídeo. A gente vai começar colocando quatro ovos em um recipiente e vamos mexer bem até esses ovos ficarem bem homogêneos. Agora vamos colocar uma xícara e meia de açúcar. Quem é do meu tempo vai lembrar daquela gemada. Quem aí já tomou gemada quando menina? Comenta aí para mim. Então vamos misturar bem até ficar bem branquinha essa mistura. Agora você vai acrescentar dois terços de xícara de óleo, aproximadamente 160 ml e continua a misturar. E agora 200 ml de suco de laranja. Aqui tem um suco de duas laranjas. Eu estou usando aqui a laranja pera, tá bom? E agora vamos peneirar duas xícaras de farinha de trigo. Só para lembrar vocês que agora nós vamos apenas mexer sem bater a massa, apenas incorporar essa farinha. Feito isso, nós vamos colocar uma colher de sopa bem generosa de fermento químico e vamos mexer por uns 20 segundinhos. E por último, uma pitadinha de sal. Isso mesmo, sal, porque ele vai realçar todos os nossos sabores. Agora eu tenho uma forma untada. Eu vou transferir toda a massa para esta forma e vou levar ao forno que já está pré-aquecido a 180 graus por 40 minutinhos. Ou então, até que você coloca um palitinho no centro da massa e esse palitinho, ele tem que sair bem limpinho. Olha só pessoal, que bolo lindo. Que fácil de fazer. Praticamente é apenas misturar tudo que você tem e esse bolo fica fofinho, úmido, cheiroso. Vamos cortar para ver como ficou? Hummm, olha a maciez desse bolo. Aliás, quem aí gosta de comer bolo quente, comenta aí, pois eu adoro. E se você gostou dessa receita, compartilha no grupo da família, para os amigos. E se ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Então, beijos para todos e até o próximo vídeo. Tchau.